Fala pra gente a importância de trazer esse tipo de sucesso para o BRB logo após a aprovação do fundo postal retirada da verdade da equipe do arcabouço. Esse é um momento histórico para Brasília. Brasília esteve ameaçada e essa sensibilidade do Senado, que a gente espera que o fundo corra também na Câmara, é chave. Essa decisão de tirar o fundo constitucional do marco fiscal é determinante para que a gente possa continuar desenvolvendo Brasília, melhorando a qualidade de vida e cumprindo o nosso papel da capital de todos os brasileiros e brasileiras, sediando todos os poderes com a devida qualidade, oferecendo segurança, oferecendo saúde e oferecendo educação exemplar para todo o país. Presidente, como é que está esse projeto da instalação da Loteria do UDF? O senhor falou em 300 milhões nos próximos meses, anos? Isso. Em 2021, uma decisão do STF abriu para que todos os entes públicos possam oferecer as loterias, deixando de ser uma exclusividade da União. No Distrito Federal, a Câmara Legislativa fez uma lei e otorgou ao BRB esse direito de explorar as loterias. Fizemos um processo competitivo, escolhemos um parceiro internacional e agora a gente espera as aprovações no Banco Central e no Tribunal de Contas para que a gente possa seguir. Tem prazo? Depende fundamentalmente das autorizações desses órgãos. A partir das autorizações, em seis meses, toda a estrutura vai estar pronta e funcionando. Ok. Gente, obrigado. Obrigado.